e começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça Olá seja muito bem-vindo eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar no programa de hoje você vai ver negado desmembramento de processo sobre corrupção no Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro professor de tênis não precisa se registrar em Conselho Regional de Educação Física e mais criação do Parque Nacional de Jericoacoara gerou desapropriação indireta o STJ Notícias começa agora o Superior Tribunal de Justiça impediu a concessão de aposentadoria a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia que responde a ação penal o processo decorre da operação faroeste que tem como alvo suposto esquema de venda de decisões judiciais para favorecer grilagem de terras no oeste baiano a repórter Jéssica Castro tem mais informações sobre essa decisão a decisão foi da corte especial que impediu a concessão de aposentadoria voluntária a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia Ilona Márcia Reis afastada do cargo por responder a ação penal que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa corrupção ativa e lavagem de capitais apurados na operação faroeste a desembargadora foi afastada cautelarmente do cargo pelo prazo inicial de um ano e esta medida foi prorrogada até fevereiro de 2024 no mesmo mês do oferecimento da denúncia ela requeriu ao Tribunal de Justiça baiano a concessão de aposentadoria voluntária mas o processo administrativo foi suspenso pelo relator do caso no Superior Tribunal de Justiça o ministro Og Fernandes a pedido do Ministério Público Federal e por isso Ilona Márcia Reis recorreu à corte especial do STJ entre outros argumentos ela alegou uma possível usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Estado para deliberar sobre o pedido de aposentadoria. O ministro Og Fernandes explicou que a efetivação da aposentadoria antes de eventual condenação por crime cometido com violação de dever funcional impediria o efeito da perda do cargo devido à ausência de expressa previsão legal quanto à possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência específica da decisão condenatória. O relator lembrou que permitir a aposentadoria voluntária de um magistrado suspeito de praticar crimes graves significaria premiá-lo por uma conduta altamente repreensível. Para os ministros da corte especial o pedido da magistrada também poderia atrasar o desenvolvimento processual porque teria como consequência o afastamento da prerrogativa de foro no STJ e o direcionamento do caso para a Justiça Estadual da Bahia. Negado o desmembramento de processo em que conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é acusado de corrupção passiva. Confira a decisão da corte especial. Por unanimidade a corte especial negou provimento a um recurso da defesa e manteve no STJ o julgamento do processo em que Aloysio Neves Guedes, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Em razão da aposentadoria o conselheiro buscava o reconhecimento da incompetência do STJ para julgá-lo e consequentemente o desmembramento do processo com o envio do caso à primeira instância. De acordo com os autos, Aloysio Neves Guedes e outros quatro conselheiros do TCE do Rio foram presos temporariamente em 2017 na Operação O Quinto do Ouro que apurou um esquema de corrupção na corte. Segundo o Ministério Público Federal, os cinco teriam recebido propina para fazer vista grossa de desvios nos cofres públicos praticados por um grupo liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. A relatora dos recursos, ministra Isabel Galotti, votou contra o pedido de desmembramento do processo. Segundo ela, embora a instrução processual ainda não tenha sido concluída, falta apenas o interrogatório dos acusados, o que recomenda que seja mantida a competência do STJ em relação a Aloysio Guedes, já que há outros réus com foro por prerrogativa de função no tribunal. Na mesma sessão, a Corte Especial deu provimento parcial a outros dois recursos relacionados à ação penal da Operação O Quinto do Ouro, nos quais Domingo Inácio Brazão e Marco Antônio Barbosa de Alencar pediram para ter acesso às informações sobre eles em acordo de colaboração premiada. A relatora afirmou que em se tratando de colaboração premiada, que contém diversos depoimentos, é direito do delatado ter acesso somente aos elementos que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia. Na Corte Especial, os ministros admitiram relativizar a empenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar. Entenda? Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ estabeleceu que é possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da empenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado o valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Os embargos de divergência foram interpostos por um credor contra a córdão da quarta turma que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado, o que representava um valor de aproximadamente R$ 8.500. A dívida que é objeto da execução teve origem em cheques de aproximadamente R$ 110 mil e o credor apontou precedentes da Corte Especial e da terceira turma que condicionaram o afastamento do caráter absoluto da empenhorabilidade das verbas de natureza salarial apenas ao fato de a medida constritiva não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado. No julgamento, foi discutido se a empenhorabilidade na hipótese de dívida de natureza não alimentar estaria condicionada apenas à garantia do mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família ou se, além disso, também deveria ser observado o limite mínimo de 50 salários mínimos recebidos pelo devedor. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que o Código de Processo Civil trata a empenhorabilidade como relativa, permitindo que seja atenuada em julgamentos em que, se ponderando os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, conceda uma tutela jurisdicional mais adequada a cada caso, ao invés da necessidade de uma aplicação rígida e inflexível do conceito de empenhorabilidade. Dessa forma, o relator entendeu que é possível a relativização do Código de Processo Civil para se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado o montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Calendário disponível em site de tribunal serve para comprovar feriado local no momento da interposição de recurso. Saiba mais! No caso julgado, a Corte Especial apreciou embargos de divergência contra a córdão da segunda turma do STJ, que, em sede de recurso especial, havia rejeitado a cópia de calendário publicado no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como prova de feriado local. A posição da segunda turma divergia de entendimentos adotados pela terceira e sexta turmas que admitiam esse tipo de documento para fins de comprovação de feriado local. O relator, ministro Raul Araújo, apontou precedentes recentes do STF, inclusive em reforma de julgados do STJ que reconheceram a validade do calendário de site de tribunal. O ministro Raul Araújo observou que, como consequência, colegiados do STJ, como a terceira turma, passaram a reconhecer a idoneidade do calendário judicial para a comprovação da ausência de expediente forense. O ministro destacou ainda que a legislação prevê que as informações processuais disponibilizadas pelos tribunais da internet possuem natureza oficial, gerando para as partes que as consultam a presunção de correção e confiabilidade. Em sede de Recursos Especiais Repetitivos, a primeira sessão definiu que não é obrigatório o registro de professores de tênis em conselhos regionais de educação física. Esse precedente qualificado deve ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. Sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão envolvendo o tema 1149 definiu que não é obrigatório o registro de professores, instrutores, técnicos ou treinadores de tênis no Conselho Regional de Educação Física. Nem há exclusividade dos profissionais de educação física para o desempenho das funções. O ministro Herman Benjamin, relator do Recurso Repetitivo, observou que a lei que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física define que os profissionais com registro regular no respectivo Conselho Regional poderão atuar na atividade de educação física. Mas segundo o ministro, não existe previsão legal que obrigue a inscrição de técnico ou treinador de tênis nos conselhos ou que estabeleça exclusividade para o desempenho de tal função aos profissionais diplomados na área. O relator ressaltou também que o instrutor de tênis não ministra rotina alguma para a preparação ou condicionamento físico de quem pratica esse esporte, restringindo suas atividades a coordenar e alterar a estratégia nas partidas, da orientação durante os jogos e ensinar fundamentos básicos, jogadas, técnicas e regras do tênis. O ministro Herman Benjamin explicou que a simples caracterização de algo como desporto não legitima a fiscalização e a regulação dos profissionais que o exercem pelo Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Ao negar provimento ao Recurso Especial do Conselho Regional de Educação Física da Quarta Região, o relator que teve o voto acompanhado pelos ministros da primeira sessão indicou ainda que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que se dispensa o registro no CREF para técnicos, instrutores ou treinadores de tênis quando tais atividades se voltam apenas às técnicas e estratégias do esporte. Após esta decisão, poderão voltar a tramitar os processos relacionados à mesma matéria que estavam suspensos aguardando o julgamento do repetitivo. E os ministros da primeira sessão concluíram que a gratificação de atividade tributária não pode ser incorporada ao vencimento básico dos auditores fiscais. O colegiado julgou procedente ação recisória para declarar que a gratificação de atividade tributária, conhecida como GAT e recebida pelos auditores fiscais da Receita Federal, é uma vantagem permanente relativa ao cargo e que integra os vencimentos do titular, não podendo ser incorporada ao vencimento básico. Dessa forma, o colegiado reformou decisão anterior que havia entendido que a gratificação poderia ser incorporada no vencimento básico dos auditores, o que teria reflexos sobre as demais rúbricas. No voto, o ministro relator, Francisco Falcão, destacou a estimativa da Advocacia Geral da União de que as execuções relativas à gratificação se incorporada ao vencimento básico chegariam a 3 bilhões de reais. O ministro Francisco Falcão ressaltou ainda que a GAT nada mais é que uma vantagem permanente relativa ao cargo, criada pelo legislador e que integra os vencimentos, que é a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo, não se confundindo com vencimento básico. Segundo o ministro, não há nenhuma ilegalidade, menos ainda justificativa, para a transformação da gratificação em vencimento básico, sob pena de se desvirtuar todo o sistema remuneratório, além de implicar em efeito cascata na remuneração dos servidores públicos. Criação do Parque Nacional de Jericoacoara gerou desapropriação indireta. Localizada no Ceará, a unidade de conservação foi instituída em 2002, contando hoje com uma área de quase 9 mil hectares. A decisão envolvendo o parque foi tomada pela primeira turma e quem tem os detalhes é a repórter Lia Mara Mendes. O caso envolve o terreno de uma pousada. Com a transformação da área de preservação permanente de Jericoacoara no Parque Nacional, a propriedade teria sofrido desapropriação indireta. Por isso, a dona do imóvel recorreu à justiça para tentar receber a indenização. O Tribunal Regional Federal da 5ª região considerou que os imóveis atingidos pela criação do Parque Nacional de Jericoacoara podem ser explorados para atividades turísticas. Dessa forma, concluiu que não houve esvaziamento econômico do terreno da pousada e afastou a ocorrência de desapropriação indireta. A empresa recorreu ao STJ. O relator do recurso na primeira turma foi o ministro Benedito Gonçalves. Ele ressaltou que a Lei nº 9.985, de 2000, dispõe que os parques nacionais são de posse e domínio públicos e as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. De acordo com o ministro, ainda que seja permitida a visitação para recriação e turismo ecológico, o domínio do particular deve ser transferido ao poder público. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e determinou a devolução dos autos ao TRF-5 para que seja definido o valor da indenização. A terceira turma afirmou o entendimento de que tabelião deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço cartorário. No caso analisado pela turma, foi ajuizada a ação de indenização contra um tabelião de ofício de notas que visava a reparação de danos morais e materiais causados pela alienação fraudulenta de um imóvel dele por meio de procuração com assinatura falsa aceita pelo cartório. O juízo de primeiro grau condenou o tabelião a pagar lucros cessantes mais danos morais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aumentou o valor da condenação. No Superior Tribunal de Justiça, o relator do Recurso Especial, ministro Moura Ribeiro, observou que tanto a ação declaratória quanto a indenizatória foram propostas antes da vigência da Lei nº 13.286, de 2016, a qual passou a considerar que a obrigação de reparar os prejuízos causados a terceiros por tabeliães e registradores é fixada mediante dolo ou culpa. Por conta disso, a terceira turma negou o provimento ao Recurso Especial. E o STJ Notícias está chegando ao fim. E não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri